É uma honra muito grande estar aqui hoje, podendo participar desse evento. Desde já, já agradeço a oportunidade e parabenizo o nosso ministro das Relações Exteriores, o ministro Figueiredo, pela brilhante iniciativa de ter aqui reunido todos os segmentos da sociedade, tanto da parte privada como da parte pública, discutindo esse tema tão importante e que dá oportunidade para todos, para todos os segmentos, como disse, poderem ampliar as discussões da nossa política externa do país. No caso da defesa, principalmente, considero que foi um amadurecimento muito grande hoje a gente ter aqui o Ministério da Defesa sendo representado e poder discutir vários pontos desse assunto tão singular que são os assuntos e os temas de defesa dentro do contexto da política industrial do país. Como o próprio ministro Celso Amorim tem defendido nas suas falas, nas suas locuções, a questão do desenvolvimento e a questão da defesa são objetivos complementares de um plano de desenvolvimento nacional. Então, não há de se esquecer que o assunto de toda a sociedade é um assunto que abrange a todos os segmentos e que, dentro do que preconiza a nossa estratégia nacional de defesa, que é alcançar a autonomia nacional, os assuntos e os temas de defesa estão ligados diretamente aos temas da exportação, aos temas que o nosso MRE poderá nos ajudar muito no futuro em otimizar e aumentar o desempenho das nossas indústrias de defesa.